Onde que é isso? Tá pingando pra você aí? New Empire Way, onde que fica isso? New Empire Way Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui atrás Vamos passar ali onde Aqui atrás, ali no leste Os caras acho que lavam dinheiro Vai na maciota lá, quebra esquerda, esquerda, esquerda Eu marquei errado, então volta Volta Mas os caras se bateram lá, eles não vão morrer Entra esquerda aí, ó, no leste Os caras não vão morrer mais rápido pra renascer, porra Ah, mano, aí foi sacanagem, né? Vai, vai, vê se tem um carro no túnel guardado, escondido Ó, tem um caminhão, tem um caminhão, tem um caminhão O demônio, eu não vi essa porra aqui, não Tem gente aí, tem gente aí Vai, vai, tem barra, tem barra Ih, acho que não, hein, acho que não, hein Será? Vou fazer aqui, vou fazer a campana Chega aqui, chega aqui Agora o cara já lavou o dinheiro, porra Mas, aqui só lava? Calma, calma Vamos ver quem vai pegar esse caminhão Vai que aqui dentro tem coisa ainda Vou perguntar aqui pros meninos Tá vendo aí se pode entrar ou não? Aham, perguntei pra ele me responder É, se o cara lavar alguma coisa aí, provavelmente ele vai tá saindo com dinheiro limpo, né, velho? Eu acho Mas ele não vai conseguir lavar Vamos fazer assim, vamos verificar esse caminhão de quem que é Vamos descer aí Já quer descer por aqui mesmo? Aham Como é que vocês olham aqui e me ensinem aí Eu vou apertar Aperta F6 F6 Mas fica do lado do carro aqui Vai em veículos Diragir com o veículo? É, diragir com o veículo e vai em formação Aí você vai saber quem é o dono Proprietário desconhecido Depurado não Aperta L então pra entrar no porta-mão É, destrancar veículo Ah porra, você tá arrombando o carro Não, não, é só apertar L, mano Vamos aí O carro não tem nada dentro aí não, caminhão Rádio Patrulha retomando até a DP Com o indivíduo aí que foi o indivíduo do assalto, o QSL Os caras pegaram mais um Aí foi O cara é muito devagar, o servidor lotado Os caras tá farmando corpo, você quer apostar o que comigo? Os caras me abençoam É foda, os caras tá ali farmando Vamos fazer uma casinha então, filho Ele vai ficar parado lá na skin Não é que ele sair com o carro, não é vai atrás Tem que saber onde que é isso aí, ó Peter Street in off Rocky Driver É um cara que tá vendendo droga Então, mano, a gente tenta pegar ele Aí na frente, é só seguir reto É aí mesmo? Ah, é onde que pingou essa briga aí, ó Não, aí é os meus treinamentos Aí é treinamento Não, mas é lá então, filho Porque é lá que tá vendendo droga Não, mas lá é o treinamento, velho Não vai entrar lá Não, mais pra cima Isso aí quando pôs a gasolina aqui, ó Ah, então beleza, beleza Vamos aí Foi aqui Olha o cara morto Calma, dá a volta aqui Volta, 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 volta Atrás do posto Atrás do posto tem o carro Entra aí, entra no posto Aqui, aqui, aqui Esse? É, NPC, não tem ninguém Ah, é louco Caralho, não tem ninguém dentro, mano O cara tá aqui ainda, mano O que o NPC tá fazendo ali? Estranho, o cara tava invisível O cara tava por aqui, mano Aham Intentou duas vezes Ó, volta, volta, volta Da ré, da ré, da ré, da ré, volta, volta Entra no beco, entra no beco Ah, mano, era NPC Vai tomar no cu, mano Não, e ele entrou e saiu da garagem Eu sei que aqui na Grove Street Os caras também vendem droga, ó Sei Olha lá, alguma coisa no isque aí Faz tudo bem Não, é só... Não É o treinamento Opa Chuva Opa 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 Alarim, oito mil Feliz Puta que pariu, ganhei dois e trezentos e cinquenta Então, já era dois e quinhentos Eles diminuíram É, moleque É, cara, o capitão, né, tio, pô É muito tempo, né, mano De rala É, capitão Tá precisando ser promovido, capitão Se liga que agora aqui é o bicho Vai pegar, ó Nossa, cadê o águia Pra ver se tem gente aí dentro, hein, mano Só pode passar, ó Pode ir Como assim não tem carro, velho Onde que esses caras estão deixando o carro, mano? Caralho Então é um lugar aí, velho Dentro de favela Quer passar dentro daquela favela que a gente tava com a hora? Então, mas nós subindo é paraíso, óbvio Acho que o bicho vai pegar, mano Cê acha? Ah, é só nós três Acho que os caras estão em peso negociando lá dentro Mas aí a gente... Quer passar lá na pão? Passa lá na porta, mano Os caras não tem credibilidade É só fica nessa... Essa porra dessa favela Leite destal de Bob aí Rádio Patura Mas tá abandonado? Tá abandonado? Deixa eu ver se eu consigo pegar ela Peraí Já pega a peça, killer Já tá na mão Ó, roubo Deixa eu roubar a pé Lá no interior Tá É o cara que fala da cadeia, mano Já saiu roubando Vai querer ir a pé Ou vai passar de carro? É lá, né, mano Não sei quantos que tem aí, né Mas se a gente for de carro A gente vai tomar barra Se for a pé Os caras nem vão saber que a gente tá aqui A gente pode ir pelo morro, tá ligado? Então vai, mas... Eu acho que é melhor você ir a pé Eu tô ligado que você conhece aqui Que você joga muito aqui Mas você não quer ir mais cargar tudo mais pra frente, não? Pra frente a gente pode ir ver a nós Ouviu o barulho, né? É Dá pra gente subir aqui, ó Isso aqui dá pra ver lá? Tá Vou deixar aqui o carro E ir lá Por aqui já? Indo por aqui a pé? Não, é Por aqui por cima aqui Eu cheguei Vai lá, Tânia Dá uma calma a nós Dá uma olhada lá Tem alguma coisa de movimento? E tem binóculo não, né? Não Pior que não, mano Mas eu tô dando um zoom aqui com a arma Não vejo ninguém, não Também não tô vendo, ó Lá em cima também eles não estão, ó Na parte alta Aham Rapaziada, a equipe de rota tá fazendo o patrulhamento na favela, mano Que a gente não tem medo, não, ó Pop, Tonhão e o Kili aqui, fio, é os três aqui, nós não arrega não Vai passar de carro lá? Acho que não tem É o jeito, vamos descer Às vezes eles estão negociando lá embaixo Uhum Fica que eu sou meio matuto É lá no interior, Kili? Lá em cima Lá é Lá na favela, lá Deixa eu ver É, os caras da favela, eles estão lá, ó Vai prender, é, se nós for lá, nós vai prender os mesmos caras que saíram aquela hora Uhum Boa pro cinto Doi de cinza Vou passar aqui e depois vamos lá Terminar de verificar aqui Fica difícil Tira o cinto aqui no teclado B B de bola, né? Aham Slugged Ah, os meliantes estão por aí Rapaz, os caras estão... Tem algum ponto aqui que esses caras estão... Quer ir lá pro norte? Tão querendo ir preso mais não, é o Gê, mas lá não vai pegar os caras do comando vermelho Os caras do PCC estão formando em algum lugar Olha lá, aquele helicóptero lá é deles, ó Aonde? Ah, ó, helicóptero Não tem um helicóptero Aonde vermelho Ficou com aquela lá em cima que a gente tava Com a gente tava lá embaixo não, velho Ué, você não falou que era aqui? Não, do Michael não, o Franklin Aquela lá embaixo... Ah, tô ligado Franklin é o moreno Vamos dar uma passada aqui, qualquer coisa, a gente vai lá Ah, tá, é lá em cima, tô ligado, tô ligado, tô ligado É uma dessa aí do lado direito, agora eu só não sei qual Deixa eu ver se tem alguém aqui Tem não, você tem que pro lugar errado Calma, pô, não vai ser alguém aqui Ah, tá Vocês não tem nem ideia de onde cai essa casa, eu tô É aqui, é aqui, pode ir pra cima aí Muito quer rir? Não, killer Sei não, nunca vi alguém no single play Tá por aqui, mano, calma Como que a gente vai achar? É aqui pra cima Muito quer joelho? Não é aqui Estamos patrulhando Mais ou menos Acho que é aqui O cara deve estar preparando alguma coisa É aqui, é aqui Tá farmando A gente não acha, mano, estamos andando pra todo lado e nada A gente acabou de prender dois caras do Comando Vermelho, tava com SMG, veterinadora, pistola de combate A casa é aqui, né? É, eu lembro, né não Prendendo os caras lá na entrada da favela Mano, você não imagina a dor de cabeça que deu um salto a bancos Eu não tô sabendo dessa fita não Essa aqui não É que, tipo assim A gente tava, ó, pra você ver A gente tava olhando um carro lá Acho que foi esquerda Acho que era da esquerda Pode falar Aí caiu um carro na rede de assalto ao banco central Aí chegamos lá E agora todo mundo desembarcou Tava eu, o Patela O Killer E o... Era o Matheus, Killer? Era o Matheus E o Matheus Matheus é novato É, tira o zóio dele que ele é meu já Não, não, e aí? Ali embaixo Aí... Aí... É... Eu e o Patela Eu subi naquele prédio Lembra que a gente pegou o Batman? Lembra? Onde o Batman tava Aqui da de frente com a porta do banco Eu subi lá O... O Patela subiu em outro prédio O do Killer e o Matheus Os caras posicionaram nas laterais Aí a gente tava acabando de... Travar dessa E D5 é esse? É, tá bom Pode falar, Golden Acabou... Acabou de... Acabou de se posicionar Saiu... Saiu os dois ladrões de lá Tinha acabado de dar... Assalto com o Chris E saiu dois ladrões de lá Caramba na mão O que você acha que eu ia fazer? O que eu fiz? Meteu bala É, o Killer já matou um E o outro tentou entrar a correr Não conseguiu acertar um tiro na cabeça dele Pela porta Certo E a casa deles vem Essa aí? Será que tem mais? Ah, se tiver mais... Não, né, não É um vadir Tá, um vadir Essa aqui, ó Essa aqui, ó O que eu desci de carro Pode falar que não tá ouvindo E... E cheguei na porta do banco E o cara já começava a choradeira Dá uma passadinha, hein, meu Eu gravei aquela ação nossa Lá do assalto a banco ontem, certo? Hum O que que acontece? Lembra? Teve uma hora lá que o Samu chegou Que você falou assim, ó Pede pro Samu me animar Que eu vou quebrar o cara na porrada Precisa de reforço, hein? Precisa de reforço, hein? Você morreu na ação Você não pode voltar, tá ligado? E o Samu não pode nem te morrer Até... O que o menino fez lá Que é mais... Mais peri... E o Samu não pode nem te morrer O que é isso?